Porque nós do PCdoB temos claro, nós elegemos Lula, nós defendemos Lula, nós elegemos e defendemos Dilma. Mas nós temos claro que as mudanças que nós estamos construindo precisam avançar. E para que elas avancem, nós precisamos de governos que queiram que elas avancem. Nós precisamos de partidos que queiram que elas avancem. Nós precisamos de homens e mulheres públicos comprometidos com esse lado do samba. Em 2008, nós defendíamos duas grandes questões. Unidade de ambos setores e renovação programática da esquerda. Em 2010, nós conseguimos apresentar, governamos, um projeto renovado de esquerda do Rio Grande do Sul. Um projeto vinculado ao desenvolvimento nacional que nós estamos construindo. Mas nós não apresentamos esse projeto só. Nós fizemos um esforço para entre partidos, mas mais do que entre partidos, para com a sociedade, construirmos a unidade e a amplitude política. E nós reafirmamos hoje, nas nossas conferências municipal e estadual, que as eleições de 2012, para nós, serão a mera comunidade da tática política que nós já havíamos traçado há três anos atrás. Esquerda renovada, esquerda inovadora, projetos que resolvam, que minimizem a desigualdade social, que busquem concluir a justiça social, com educação integral, com saúde, com o direito dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem nas cidades, dentre elas Porto Alegre, mas mais do que projeto, a unidade de amplas forças políticas. Nós queremos seguir no caminho que devolveu, que nos devolveu e ao povo do Rio Grande, ao seu governo central. Nós queremos que as nossas cidades respirem dos ares que nós plantamos na caminhada que viemos construindo, juntos e separados nessa mesa, mas que nós viemos construindo, sobretudo, juntos. Obrigada pela presença de cada um e de cada uma de vocês na nossa conferência. Parabéns a todos os militantes, a todas as militantes que construíram a maior, mais velha e permitam, mais intensa conferência municipal e estadual do PCdoB.